Pela vida de todos nós Pela vida de todos nós Louvado sejas Louvado por estes dons que vos dás Louvado sejas Pela música e pela alegria Que ecoam bem dentro de nós Pelo sonho de amor e de paz Louvado sejas Senhor Pelo sol que aquece esta terra Pela luz que ilumina o dia Louvado sejas Senhor Louvado sejas Senhor Louvado sejas Louvado por estes dons que nos dás Louvado sejas Louvado sejas Senhor Louvado sejas Louvado por estes dons que nos dás Louvado sejas Louvado sejas Louvado sejas Senhor Louvado sejas Louvado por estes dons que nos dás Louvado sejas Louvado sejas Louvado por estes dons que nos dás Louvado por estes dons que nos dás Louvado por estes dons que nos dás Louvado por estes dons que nos dás